Vamos seguindo com o nosso programa e olha a polícia militar prendeu ontem um homem popularmente conhecido no meio policial como Jefinho. O Jefinho, ele estava foragido do sistema penal faz um tempinho já. Ele foi preso na tarde de ontem no bairro São João. Ele que é bastante conhecido, como eu disse, nos meios policiais pela prática de vários crimes, é figura carimbada, figurinha carimbada. Ele tinha nas costas homicídios, ele tinha nas costas furtos, ele tinha nas costas receptação, só que agora, meu querido, a casa caiu, a sirene cantou. E você sabe que quando a sirene canta, meu querido, o bagulho fica doido, o bagulho fica louco. É, meu querido, a polícia vai em cima e consegue. Pode demorar? Pode demorar. O cara pode fugir da delegacia, o cara pode fugir da prisão, o cara pode... Ah, tô pactão na rua, tô aqui, não vai mais me achar. Acha, encontra, porque a polícia possui um setor de inteligência maravilhoso, né, que trabalha dia e noite. Pra fazer isso aqui, ó, recapturar esses fulaninhos aqui, ó, esses figurinhas carimbadas aqui e trazer... O duro é que é assim, né, recaptura, bota o cara de novo dentro da cadeia, bota o cara atrás do xilindró E quem paga a marmitinha, né, quem paga a estadia dele lá dentro, quem paga? Eu, você, sai do nosso bolso. Pior que sai do nosso bolso mesmo, a gente que paga a estadia desses caras lá. Complicado. Parabéns à polícia que conseguiu recapturar esse indivíduo aí e agora, né, vai ver o sol nascer quadrado novamente. Parabéns à polícia que conseguiu.